Para lembrar minha meninência Para lembrar minha meninência Ele faz nha Para lembrar minha meninência Me encretei Aí vamos... Panga Panga É um G com M Como se fosse um G, A É, é Para não juntar o M e o A Sei E o E? É, tá, é É um Crete É só agora Isso agora É que sim Será aí trata? É só isso —C Gro洲 Panga Ele tem Ele tem Ele tem M E Para amar uma mulher, eu quero ter Uma mulher, ai você, bem pode ser Minha mulher tem de ter Janelas no peito Beijos na flor da boca Olhos de amêndoas verdes Altura na cintura Grandeza além de tudo E quando ela toca o meu corpo Lua tá bafante e busca água Para lembrar minha meninência Para lembrar minha meninência Para lembrar minha meninência Isso ficou muito